O projeto das espinhas surgiu na sequência de um outro doce, esse sim muito mais antigo que as espinhas, que eram as espigas de Montemor. As espigas de Montemor chegaram a ser produzidas pela Associação Fernão Mendes Pinto, que na altura, pelo valor da patente, acabou por não conseguir ficar com a patente das espigas, que foram para um outro café que ainda hoje as confecciona na zona de Tentuba. E resolveram eles próprios criar um doce diferente e daí ter surgido a pinha de Montemor. Foi feita à primeira forma através de uma pinha verdadeira. Foram experimentadas vários condimentos em termos do recheio, inclusivamente a questão do pinhão ou da essência de pinhão, que não leva, a pinha não leva nem pinhão nem essência, porque acabava por encarecer muito o produto. Ao longo destes anos tem-se tentado fazer a divulgação e a promoção da pinha, que é constituída por uma massa crocante da parte de fora e um recheio à base de ovo por dentro. São feitas numa forma que tem o macho e a fêmea, que encaixam, vão num estubos ao forno e depois são tiradas ainda em quente das próprias formas, que acaba por ser a fase mais complicada porque elas saem bastante quentes, vão ao forno a cerca de 360 graus. O forno tem que ser em pedra porque a própria pinhão acaba por libertar algumas gorduras, porque a pinha em si acaba por não levar muito açúcar, a massa não leva sequer açúcar, leva e é muita manteiga, e depois o recheio sim leva uma calda de açúcar. Aquelas gorduras que vão derretendo, se caírem em chapa, acabam por ter tendência a incendiar, portanto, em termos de segurança, será sempre preferível que o forno tenha um fundo de pedra. Leva farinha e manteiga e raspa de limão. Por dentro, o doce é uma base de uma calda de açúcar com ovo e pau de canela. Por fora, a sua bolacha é esta ladiça, porque parece uma bolacha crocante, e depois tem o úmido do doce por dentro, portanto, é um misto de sabores, quer da bolacha crocante, quer do doce do ovo por dentro.